. 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 E aí, olha, tem que ir embora. Vamos embora daqui, vamos sair de lá. Venham, venham. Peguem os perigos e vamos. Vamos, vamos. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Vamos embora, rapaz. Vamos embora. Rápido, rápido. Soldados. Eu já estou sentindo os doces lábios das garotas sexys em Bangkok. Até que enfim, vocês três vão poder descansar um pouco em Bangkok. Parece ser o concurso de Miss América, sargento. Só que neste aqui, vocês escolheram três rapazes do pelotão. Para representar as forças de combate em Bangkok. Cada um faz um tipo de trabalho. Porcel. Senhora. Eu acabei de receber um telegrama da Cruz Vermelha. Seu pai está no hospital em Onolubo. Hospital? Sim, ele teve um ataque cardíaco. A Cruz Vermelha conseguiu uma licença para você. É melhor pegar suas coisas e se preparar. Um helicóptero está indo para a capital. É melhor correr se não quiser perdê-lo. Tudo bem. Obrigado, senhor. O que eu estou procurando é um ataque cardíaco. Entrou pela emergência. Tem o nome dele? Porcel. Jack Porcel. Sargento. O que está havendo? Pensei que os dois já estivessem em Bangkok com as garotas. É sobre isso que a gente quer falar. É, achamos que não ficaria bem a gente sair para se divertir com o Porcel enfrentando aquela barra. É, espere, eu tenho a impressão que vem mais coisa por aí. É que a gente quer mudar licença. Queríamos ir para Onolulu e não Bangkok. É, eles sabem que não podem fazer isso. Qual é? Vocês pediram essa licença há um mês e ela veio lá de cima citando um voo específico num dia específico. É, a gente sabe, Sargento, mas achamos que numa situação de emergência, um Sargento como o senhor consegue mexer os pauzinhos. É, Sargento, lá para o Havaí, a gente quer seu apoio, é para lá que a gente quer ir.